Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal, o Alerta do Tempo e no Ciência e Meio Ambiente, pois é, está de forma simultânea esse vídeo. Por quê? Porque lá no Ciência e Meio Ambiente, eu expliquei, você que está aqui no Alerta do Tempo, eu expliquei a respeito dessas ondas de calor na Europa e com dados históricos, demonstrando que isso já aconteceu, já ocorreu no passado, de forma tão severa como a que está ocorrendo, a que ocorreu agora. Mas, de uma hora para a outra isso mudou. E temporais, como vocês devem ter acompanhado aí nos jornais, na TV, agora à noite, temporais atingiram grande parte da Europa. O que será que aconteceu? Primeiro vamos dar uma olhada aqui na notícia, você que não acompanhou, para você entender o que aconteceu. E é muito simples, é muito fácil e é similar ao que ocorre aqui no nosso país. Similar, professor? Será? Hum, você que acompanha aqui o Alerta do Tempo já deve estar. Se não acompanha, inscreva-se nos dois canais, ative as notificações e você vai ficar bem informado. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Então, realmente, os temporais na Europa deixaram ao menos 13 mortos, isolaram turistas em Veneza. Então, após fortes ondas de calor, com temperaturas recorde, a Europa Ocidental enfrenta fortes chuvas de verão. Isso é importante, porque, se está isso, que às vezes a pessoa não sabe. Mas lá é verão agora, então é quente mesmo. Então, as cidades são pouco preparadas para tempestades. Na ilha de Córcega, ao menos 5 mortes, lamentavelmente, correto? Mas ocorreram na França, na Itália, na Áustria. Inclusive, a Itália continua em alerta para temporais, mas não tão violentos esses temporais que ainda podem ocorrer por lá. Então, muito, muito, muitos ventos, muitas rajadas. Então, a ilha ali do sul da França, atingida por essas tempestades, etc., os ventos castigaram. Inclusive, foram rajadas de vento bem intensas em alguns locais, passando de 200 quilômetros por hora. Mas, enfim, o que ocasionou isso tudo? Gente, deixa eu voltar aqui. Estão vendo isso daqui? Deixa eu abrir a tela toda aqui. Então, isso daqui... Ah, professor, fase positiva e negativa de novo? Sim. Mas, sendo que agora tem a ver com o Ártico. E, antes de mais nada, o que aconteceu lá foi o encontro de uma massa de ar fria, o ar frio do norte da Europa, colidindo com o ar quente ali da região do Mediterrâneo e causou essas fortes chuvas. Então, justamente, simplesmente, foi isso que ocorreu. Mas, tem um detalhe, tem um fator primordial, que é justamente, que é justamente, que na fase positiva, ali, os ventos fortes circulam próximo do Ártico, formando um vórtex. E, neste caso, os ventos bloqueiam as massas de ar frio, causando períodos mais quentes na América do Norte e Europa, que, no caso, foram as ondas de calor. Na negativa, o vórtex fica mais fraco, permitindo a intrusão de massas de ar frio sobre as regiões da América do Norte, Europa e Ásia. Ah, professor, não vai me dizer que... Ops, próximo slide aqui. Então, quando a gente examina o índice da oscilação Ártica, está aqui, 15 de agosto e em diante. Aqui tem a tendência, lembrando que você tem uma variação também. Ah, mas está na negativa. E, na negativa, ops, permite o quê? A intrusão de massas de ar frio sobre as regiões da América do Norte, Europa e Ásia. Então, é justamente isso que a gente está acompanhando nesse exato momento. Aqui é para sete dias, o prognósticozinho. Posso colocar mais um aqui. Aqui é só repetindo, 10 dias, perdão, e 14 dias aqui. Aqui é 15 de agosto, até 1º de setembro, com a tendência de perdurar ainda essa fase negativa com esses temporais. Lá é verão, então, no encontro dessa massa de ar quente, com essa massa de ar frio, igual aqui, que aconteceu agora. E, dependendo da fase da oscilação Antártica, ou seja, na fase negativa, deixa eu voltar aqui, agora falando rapidamente da Antártica, é semelhante. Então, lá, a fase negativa do Ártico possibilita o quê? O ar frio, né? O avanço desse ar frio. Já aqui, não... Perdão, aqui na... Na... Na oscilação Antártica, o ar frio também, né? A fase fria, a fase negativa da Antártica, possibilita o avanço, também, da expulsão dessas bolhas de ar frio, desse ar gelado, para vocês entenderem, e atinge a América do Sul. Então, e o Brasil? De forma comparativa, né? Comparando aqui, lá no Ártico, quando tem a fase negativa, e lá agora é verão, permite que essas massas de ar frio avancem e atinjam, e vão atingir, né? Justamente, a região ali, pegando a Europa e também a Ásia, tá certo? Mais uma vez aqui, demonstrando a imagem, mais uma vez aqui, demonstrando a imagem da fase negativa, o vórtex fica mais fraco, permitindo a intrusão de massas de ar frio sobre as regiões da América do Norte, Europa e Ásia. Por isso, causou essa tempestade toda ali, em certas regiões da Europa, e vai continuar na Itália, tá certo? Então, basicamente, é isso, né? Simples de entender. E você, que não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe bastante o vídeo, tá certo? Deixa aquele like, ative as notificações, e quem puder realizar a sua colaboração, o link já está na descrição. Você está no Alerta do Tempo, ou no Ciência e Meio Ambiente, depende de onde você está assistindo esse vídeo, com essa informação maravilhosa, nesse exato momento. Então, inscreva-se aí nos dois canais, dê aquela força, porque é conteúdo de qualidade, veracidade, metodologia científica séria, só aqui nos dois canais. Um forte abraço, tamo junto, fique na paz, muito obrigado pela presença e pelo crescimento do canal Alerta do Tempo e Ciência e Meio Ambiente. Fui.